A rede de apoio para superar o abuso do líder religioso. Agora que você saiu do ambiente do abuso e das relações abusivas, você vai precisar de um suporte para te estruturar, para você poder ser restaurado. Esse suporte vai vir em duas vias. Ele vai ser profissional e um suporte também social, que é a sua família e seus amigos. E a dica é, se você estiver precisando de um suporte profissional, talvez você esteja com problemas até de saúde, vai ter que recorrer aos médicos, ao psiquiatra, talvez algum médico se afetou, a sua saúde física de outra forma. E também o psicólogo. A terapia vai ser muito importante. Busque um bom psicólogo, cuidado, que hoje tem pessoas se chamando terapeutas e dão péssimos conselhos, não são psicólogos de fato. Então, muito cuidado para esse ponto. Você também pode procurar um advogado, se for o caso. Se você tiver absorvido algum prejuízo, perdas financeiras, e seu nome se envolveu, você foi usado como laranja, seu nome se envolveu em questões que você precise responder na justiça. Então, tome muito cuidado com isso. Isso também é uma característica grande aí das relações abusivas de liderança religiosa, dos lobos. Agora, a sua rede de apoio social, sua família, seus amigos e parentes até mais distantes, pessoas que sempre te amaram, você sempre se deu bem, pessoas que têm história com você, sabem quem você é, essas são fundamentais. Quando você se abrir para essas pessoas, contar o que aconteceu, é claro, se elas não estão envolvidas na história. Estou falando de pessoas que não estão dentro da relação abusiva também, porque às vezes o parente está na mesma igreja, às vezes a pessoa da sua casa também está, mas o que está fora desse cenário do abuso. Quando você se abrir, a pessoa vai ter empatia com você, ela vai te entender. Agora, um ponto importante, antes da gente continuar. É capaz do líder abusivo, ele ter te afastado de todos esses relacionamentos, dos seus amigos antigos, dos amigos da igreja anterior, dos seus familiares, talvez você estava sem tempo para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus primos, para diversos familiares que você sempre gostou de conviver, porque o lobo convenceu que você precisava estar ali servindo, porque quanto mais para Deus você deveria dar, e você, na verdade, estava realizando ali as vontades do próprio lobo. Só que ele botava tudo na sua obrigação a Deus, porque senão você vai ser prejudicado, e se você servir mais, você vai ser beneficiado. E aquela ladainha toda te convencendo a ficar ali. Então você não estava mais indo em tantos aniversários da família, não visitava mais seus parentes como antigamente, não marcava mais com seus amigos como antes. E você vai ter esse reencontro com eles, às vezes até um reencontro assim, meio envergonhado, e tendo que confessar coisas, dizer do engano que você passou, porque a pessoa vai dizer, ah, agora, se for alguém que joga na cara, vai dizer, ah, agora você está me procurando. Mas geralmente no sofrimento as pessoas não dizem isso. As pessoas que são meio duras falariam isso. Geralmente elas vão te acolher, mas você tem que ter essa consciência, que você se afastou deles, se foi o caso, e contar, confessar tudo o que aconteceu. As pessoas vão te aconselhar, vão te abraçar, vão comprar a sua briga, vão ficar do seu lado. Essas pessoas que vão restaurar o seu emocional, vão dizer para você quem você realmente é, porque você provavelmente ficou com algumas afetações aí na sua personalidade. A forma de você ver as coisas muda de tanta ideologização, de tanta a chamada lavagem cerebral, aquela coisa repetida semanalmente, às vezes três, quatro vezes na semana, em células, em cultos, em reuniões, em aulas, e você foi absorvendo aquilo, foi te enchendo demais, foi se tornando uma verdade para você. Às vezes você está dentro da igreja, nessa ideologização de chamar o pastor de pai, alguém de mãe, coisas do tipo, e os seus pais mesmo, você não tem dado tanta atenção, tanto relacionamento, ou é o contrário, você tem chamado pessoas de filho na igreja, e você era líder, chamavam as pessoas de filho, então você era um pastor também, e os seus filhos mesmo, você não estava dando tanta atenção. Então, é hora de colocar as coisas no lugar, colocar os devidos valores para o seu familiar, para os seus amigos de longa data, aqueles que já choraram com você, que já riram com você, que participaram de momentos importantes da sua vida, aqueles amigos que você quer para a vida toda, e então essa é a sua rede de apoio. Não fique isolado, talvez algumas pessoas vão ter essa sensação de isolamento, vontade de ficar isolado, porque todo o seu ciclo de amizades recentes estavam na igreja, o lobo fez você pensar que a sua vida era aquilo, e quando você sai, você fala, fiquei sem ninguém, mas na verdade você não ficou sem ninguém, você não nasceu ontem, a sua história de vida não começou agora, e você tem muitas pessoas que vão te validar, os seus pastores antigos, os seus amigos de outras igrejas, e todos esses grupos de relacionamento que você já teve um dia, é hora de revisitar, é hora de reencontrar, no início você vai até se cansar de tanto falar sobre o assunto, porque você vai ter que desabafar, quando a gente fala, é uma forma da gente lidar com a coisa, resolver na nossa cabeça, e ouvindo os conselhos também ajuda a lidar com a situação, então desabafa, fala bastante, conta o que aconteceu, se antes você era totalmente amordaçado, não podia contar uma história, não podia falar um nome, não podia dizer o que aconteceu, o abuso que sofreu, agora você está livre, conta tudo o que aconteceu, para todo mundo que você confia, todo mundo que vai te abraçar, e você vai se sentir aliviado com isso, e aproveita, vai ser um tempo bom de reencontrar todas essas pessoas, já é um grande passo da sua restauração, resgatar essas relações, é um passo grande e importante, e que vai se consolidar, não vai ser mais vulnerável a um lobo te afastar dessas pessoas, elas vão tomar mais valor, é capaz também de algumas pessoas dessa igreja, que estavam sofrendo abuso, também fecharem uma amizade forte com você, elas sentiram a mesma coisa que você, e vão ter uma amizade muito forte com você, e um vai dar apoio para o outro, e outras pessoas que estiverem saindo, porque o ciclo do abuso não para, as pessoas vão continuar saindo desse ambiente abusivo, isso a gente sempre percebeu em igrejas neopentecostais, onde tem uma liderança abusiva, que ela é uma igreja de muita rotatividade, as pessoas estão sempre saindo, e novos estão entrando, porque há uma jogada comercial ali muito grande, de colocar pessoas para dentro, mas é diferente das igrejas antigas, históricas, que a pessoa ficava ali a longo tempo, a igreja que eu me converti, se eu volto lá hoje, as pessoas estão lá, as criancinhas que eu vi nascer, estão casando, e os adolescentes já estão barbudos, e isso faz parte de uma igreja saudável, as pessoas criam suas famílias lá, mas uma igreja muito comercial, ela é rotativa, ela é uma máquina de moer carne, e vai estar sempre moendo as pessoas que entram, e elas vão estar sempre saindo, é capaz de você, daqui a algum tempo, nessa igreja do abuso, você volta lá, e as pessoas nem te conhecem, você nem as conhece, é claro, provavelmente você não vai querer ter essa experiência, mas se for citer, você nem as conhece, por quê? Porque existe essa rotatividade, mas as pessoas que são da sua época, você vai se reencontrar com elas, e você vai poder restaurar também, então as relações, as relações transparentes, abertas, sinceras, poder conversar sobre tudo, isso é tudo que foi roubado de você, nas relações abusivas, hierarquizadas, toda amarrada, e que você não podia falar, tinha que se submeter ao líder, e o líder para o líder, e o líder para o líder de cima, mas agora você é livre, aproveite essa liberdade, aproveite a sua família, seus amigos, Deus te abençoe muito. Amém.